Ainda ganho um green pra não caber nuvem Tudo anda tão bem, você sem meu número Ainda ganho um green pra não caber nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho gordo Ainda ganho um green pra não caber nuvem Ainda ganho um green pra não caber nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho gordo Ainda ganho um green Ainda ganho um green pra não caber nuvem aiqua, com some vorher Obrigado.